Se eu for no baile do cabana elas querem um filho meu Se eu for no baile da serra ela quer um filho meu Se eu for lá na mãe dos pobre ela quer um filho meu Se eu for no baile do subaco ela quer um filho meu Só você não entendeu Ela quer um filho meu só você não entendeu Ela quer um filho meu Vou ser sincero, vou te falar uma parada Tu não vai se arrepender, tá com a bucetinha apertada Vou ser sincero, vou te falar uma parada Tu não vai se arrepender, tá com a bucetinha apertada Só você não entendeu Ela quer um filho meu Eu bata a mão no joelhinho do jeito que me enlouquece Eu joga esse bundão pro ar e sarra Na glock do chefe Bata a mão no joelhinho do jeito que me enlouquece Vai pinando esse bundão e sarra na glock do chefe Do jeito que o body tá, então se liga em novinha Joga esse chatão pro ar e sarra no pentão de trinta Do jeito que o body tá, então se liga em novinha Joga esse chatão pro ar e sarra no pentão de trinta Trinta pirocada, trinta pirocada nela, porra Na onda do rachis Colança na mão e o cocopão de whisky Nós é o chefe das puta Nós é os patrão da virgem Nós é o chefe das puta Nós é os patrão da virgem O Elipa tá aqueles pig rainha Dança aqui do Spring Love Uma mão ela bate na bunda Outra mão ainda segura a glock Uma mão ela bate na bunda Outra mão ainda segura a glock Vai segurando, porra Vai segurando Coloca meu pau na buceta Coloca meu pau na buceta Senta gostoso e diz que a gente pegou Quem te pegou, quem te 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 pegou Coisas cutiãe machucou o peru do pai Ficando na vara Ficando na vara Ficando na vara Vou lá na mãe dos pobres Ela quer o filho meu Só foi o palco do sobaco Ela quer o filho meu Se você não entendeu Vou ser sincero, vou te falar uma parada, tu não vai se arrepender, tá pra você te apertar Vou ser sincero, vou te falar uma parada, tu não vai se arrepender, tá pra você te apertar DJ 360 ainda está, alô 20 do PC, tô com o melhor Ae papo reto, respeita os moleque ae vagabundo, DJ 360 está foda, o PC está foda